Sempre como sempre destacamos algo que defende as nossas ideias ou que expressa as nossas ideias nacionalmente. E o destaque de hoje fica, é claro, aos cuidados do rei do asfalto, que é claro, não é esse rei do asfalto que você tá pensando aí. Tô falando do ministro Tarcísio de Freitas e, vídeo na tela por favor, gente, só um minutinho aí produção do vídeo na tela. Gente, imagina o ministro da infraestrutura do governo Bolsonaro falando aquele discurso de sempre histórico, que é aquela lacração que a gente tá acostumado a ver. Porém, no final, o Brasil está preparado pra crescer. O Brasil vai progredir. Ou algo parecido. Assista o vídeo e veja o que, de fato, nós esperamos ou sempre procuramos nos nossos governantes. Vídeo na tela, por favor. Perfeito. Agora, ministro, como é que o senhor tá conseguindo dinheiro pra isso? O senhor tá recorrendo apenas ao exército pra fazer essas obras em estradas, o senhor tá? O senhor retomou o assaltamento, o senhor retomou e começou o assaltamento da Transamazônica. O senhor tá fazendo obras em estradas no sul, eu tenho acompanhado. É sempre com o exército até agora? Ou o senhor já tá contratando indústrias da construção civil? Não, na verdade, a gente botou muita obra pra rodar no Brasil inteiro e, basicamente, com empresas. O exército tá em três obras. Tá lá na recuperação da BR-222 no Piauí, de Piripiri pra Batalha. Tá fazendo a pavimentação da 163 Pará e andando muito bem. Já fizemos... Desde quando o verão começou, avançamos bastante. Tão chegando quase na metade da minha meta, que é chegar com asfalto até Ministro de Tubo no final deste ano, né? Acabar com... Nunca mais vai ter atoleiro lá na BR-163. Aquela que dava a mesma manchete todo ano. Todo ano, pois é. Não vai ter mais essa manchete ano que vem. Acabou. Outro dia eu tava num evento e aí o moderador levantou a bola pra eu cortar. Eu adoro isso. O cara chegou e perguntou pra mim o seguinte. Quanto tempo... E tava o Rodrigo Garcia também, o vice-governador de São Paulo. Quanto tempo nós vamos levar pra perceber uma infraestrutura de primeiro mundo, com aqueles trens bonitos e aeroportos e não sei o quê e tal? Vocês acham que a gente vai chegar naquele nível europeu em 50 anos, em 40 anos, em 30 anos? E o Rodrigo Garcia disse assim... E eu já tava armado igual um portal pra responder. O Rodrigo Garcia disse assim... Não, talvez 30 anos, talvez não leve 50, porque a coisa tá sendo feita e tal. E aí perguntou pra mim... Quanto tempo? Eu, três anos e meio. Mas é isso. Observe. O que nós vamos fazer nas ferrovias? Dissintamos a Ferrovia Norte-Sul, três bilhões de reais em um ano e meio pra ligar Santos a Itaqui. Então, a ferrovia que nasceu pra transportar commodities, daqui a pouco vai estar fazendo carga geral, o carro com a trenzada, a gente vai começar a ver contêiner subindo de Sumaré pra Anápolis, descendo de Anápolis pra Sumaré, Double Stack, que é uma coisa que a gente não tinha no Brasil, como já está acontecendo de Rondonópolis pra Sumaré, pra Santos. Ministro, ela tava em construção desde 1988. Sete. Desde o século passado. Desde 1987. Ela foi pensada primeiro por Pedro II, então ela é bem antiguinha. E agora nós estamos concluindo. Nós vamos fazer a Ferrovia de Integração do Centro-Oeste. Pô, e como que a gente vai fazer a Ferrovia de Integração do Centro-Oeste porque não tem dinheiro? Ah, simples. A Vale nos procurou e queria a prorrogação do contrato da Estrada de Ferro Vitória Minas. Beleza, ok. Vamos fazer a prorrogação. A gente muda a regulação no contrato, traz uma regulação mais moderna. E mais, aquela outorga que você ia pagar pro Tesouro, você vai construir pra mim uma ferrovia, vai me entregar o ativo pronto. O ativo, quando estiver pronto, é de quem? É da União. Então eu vou estar ligando Água Boa, no Mato Grosso, a Mara Rosa, em Goiás. Vou ligar o Vale do Araguaia, que é uma área ali que tem um potencial de produzir 16 milhões de toneladas de grãos. A gente vai captar 8, 10 na ferrovia. E aí, jogar isso na Norte e Sul. E a ferrovia é da União. Quando a ferrovia estiver ficando pronta, o que a gente vai fazer? Vamos licitar a operação dela. E quando a gente licitar a operação, aquilo que tinha o valor presente líquido negativo, em função do risco de engenharia, em função do risco ambiental, etc., passa a ter VPL positivo. Ou seja, a gente faz uma ferrovia, fica com a ferrovia e dá uns 3 bi de outorga no bolso. Olha que legal. E vamos ter mais uma ferrovia. E a gente vai... E isso é o seguinte, é criatividade. A crise é um negócio legal para a gente exercitar a criatividade. Então, nós estamos fazendo... Nós vamos fazer ativo sem depender de orçamento. E a gente está trabalhando com bancadas, por exemplo, para otimizar orçamento. Porque nós perdemos a disciplina orçamentária. O orçamento deixou de funcionar como instrumento de planejamento. Então, eu tenho um orçamento pulverizado em milhares de ações e não tenho dinheiro. E sempre contrato com fracasso. Porque eu abro uma porrada de frente e não fecho nenhuma. Se a gente fizer um gráfico da maturidade em projeto e botar isso no eixo das abscisses, a maturidade no licenciamento no eixo das ordenadas, a gente vai ver que a maioria das ações orçamentárias de infraestrutura estão no quadrante. Não tem projeto, não tem orçamento. Se eu não tenho projeto, não tenho orçamento, a pergunta é por que aquilo está na lei orçamentária? Não era para estar. Porque aquilo não vai sair naquele ano. E aí eu tiro até a previsibilidade do mercado. Olha, que licitação que eu vou participar? Porque eu não sei se eu vou receber. Então, a gente tem que fazer um redesenho disso e começar a trabalhar, gastar mais energia na elaboração dos orçamentos. Não adianta o parlamentar chegar e botar uma emenda de 15 milhões de reais numa obra de 700. Aquilo não vai acontecer. Então, vamos concentrar nas frentes que estão abertas. E é o que nós estamos fazendo hoje no Ministério da Infraestrutura. Por isso que a gente começa a ver muita obra andando, porque a gente está conseguindo concentrar recursos. Trabalhando com remanejamentos, convencendo bancada a nos autorizar fazer esses remanejamentos, aquelas emendas, para botar o dinheiro aonde a gente tem perspectiva de realmente fechar aquela infraestrutura e ir pensando naquilo que faz sentido para o Brasil. O que a gente está propondo está lastreado no plano. O plano é técnico, é microeconômico. A gente analisou todas as origens e destinos do Brasil, verificamos como é que isso vai se comportar ao longo do tempo, por meio da econometria. Confrontamos, analisamos então o problema na perspectiva da demanda, confrontamos isso com a oferta de transportes e começamos a ver o seguinte, onde é que tem gargalo. E onde tem gargalo a gente tem que investir. Esse investimento, hora vai caber para o privado, hora não cabe para o privado, nós vamos fazer com a AGU. E o Brasil vai se recuperar, a chave já está virando, eu não tenho dúvida disso. O pessoal fala muito aí de algumas reformas, o governo não tem plano. Mentira, tem sim. E o plano é consistente. E mais, tem um monte de gente que é boa de cumprir plano. Então as coisas vão acontecer, vão sair. Esse é o primeiro ponto. E segundo, não está distinta a reforma da Previdência. Isso é uma grande bobagem. A gente tem uma série de ações, por exemplo, em termos de reestruturação do sistema financeiro, que vão alavancar crédito. Não tem jeito, o Brasil vai crescer. Está projetado para dar certo. Não tem jeito, o Brasil vai crescer. Está projetado para dar certo. Mas entendam a profundidade de um detalhe no meio do vídeo que talvez você não tenha percebido ou tenha deixado passar em branco sem prestar atenção. Imagina que antigamente, em governos anteriores, gastava-se bilhões na construção de uma rodovia que durava uma eternidade. Aí, de repente, vão fazer uma ferrovia de integração entre Mato Grosso e Goiás totalmente zero, sem gastar nenhum centavo. Como é que vai fazer isso? Simples. A Vale quer renovar a concessão da Ferrovia Vitória Minas e, ao invés de ela pagar uma outorga para o governo federal, vai construir, sem nenhum custo para o governo federal, a ferrovia de integração entre Mato Grosso e Goiás. Uma ferrovia que irá pertencer ao governo federal, que será construída com recursos da Vale em troca da outorga pela Ferrovia Vitória Minas. Resultado disso? O resultado disso nós vimos hoje na pesquisa da Paraná Pesquisas, que é o presidente Bolsonaro reeleito em três cenários possíveis em uma pesquisa eleitoral. Imagem na tela do primeiro cenário para a gente ver. Olha só, gente. Em um cenário onde participa Sérgio Moro, Jair Bolsonaro, Fernando Haddad, Ciro Gomes, Luciano Huck, João Amoedo, João Dória, Guilherme Boulos e Wilson Witzel, Bolsonaro tem de 27% a 29%. Sérgio Moro, sem partido, Bolsonaro também sem partido, Sérgio Moro sem partido tem de 18,1% a 17,1%. Isso na nova pesquisa, Sérgio Moro oscilou. De 18,1% que estava de 18,1% desceu para 17,1%. Fernando Haddad tinha 14,1%, agora 13,4%. Ciro Gomes do PDT tinha 10,3%, agora na nova pesquisa tem 9,9%. Mas não vale a pena dizer tudo isso ou explicar tudo isso, você já viu aí na imagem. O importante é que o presidente Bolsonaro aparecia nesse cenário aí com o Sérgio Moro, no segundo, disputando tete-a-tete com o Sérgio Moro, Bolsonaro aparecia com 27%, agora tem 29% no primeiro cenário. Imagem do segundo cenário na tela, na imagem do segundo cenário, presidente Jair Bolsonaro contra Luiz Inácio Lula da Silva. O que chama atenção nesse cenário aí, gente, é que nesse cenário foi adicionado o nome do ex-presidente e também ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva. E o que eu não consigo entender é, se o cara não está elegível, por que inseri-lo em um cenário de pesquisa eleitoral? Isso era para ser crime. Por quê? Porque se pela lei o cara não está elegível, por que se fazer uma pesquisa eleitoral envolvendo o nome do cara? Vale lembrar que essas pesquisas envolvem recursos, sabe-se lá de onde vem. Mas dando sequência, Jair Bolsonaro aparecia com 26,3 nesse cenário, agora apareceu com 27,5. Luiz Inácio Lula da Silva, ou Lula, aparecia com 23,1, caiu para 21,9, perdeu 1,4 pontos percentuais de uma pesquisa para outra. Agora, Sérgio Moro, de 17,5, também cai para 16,8. Temos ainda um terceiro cenário, onde essa pesquisa mostrou o presidente Jair Bolsonaro, também reeleito, que antes aparecia com 29,1%. Nesse cenário agora, tem 30,7 tendo Fernando Haddad como o candidato do PT na segunda posição e Ciro Gomes, que segue na terceira posição com 11,1, agora tem 10,7. Pois é, como você pode ver, isso é o resultado de se ter ministros devidamente competentes na gestão da coisa pública e não políticos interessados em fazer politicagem e, é claro, encher o bolso com recursos do povo. Não é recursos públicos, não. É com recursos do povo, porque o dinheiro que está lá nos cofres do governo federal é dinheiro tirado do seu bolso, do seu rico salário, que falta todo final de mês para pagar suas contas, sobra para a corrupção, sobra para enriquecer ilicitamente esses políticos que até então eram colocados para tomar conta dos ministérios e agora temos 22 ministros devidamente qualificados para cada uma das pastas que ocupam. Pois é, esse é o Brasil que nós temos e esse é o Brasil que nós queremos para o futuro, um Brasil onde não haja corrupção e onde o dinheiro do povo seja investido exclusivamente em benefícios para o povo. Eu sou o Elerson Oliveira, a você que nos acompanha na página TV Bolsonaro, é muito bom ter a sua companhia, é muito bom caminhar ao seu lado nessa nossa caminhada, nessa nossa jornada rumo à construção de um país melhor e mais justo para todos os países.